Então, esse projeto aqui tem a intenção de gerar um contra-incentivo para que novos projetos que criem esse tipo de burocracia, que aumentam o custo e, muitas vezes, não resolvem o problema que está tentando se combater, sejam desincentivados para que a gente não tenha apresentação desse tipo de lei na cidade, mas que, quando o autor quiser apresentar e achar que é importante ter esse tipo de lei na cidade, ele faça uma análise econômica de qual vai ser o impacto para o empreendedor. Ah, vai custar 10 reais por mês para ele. Então, está bom, talvez o impacto é muito baixo. E aí, a comissão de administração pública, de orçamento, vão poder fazer essa análise para ver se o impacto trazido pelo projeto é melhor, se o resultado é melhor do que o impacto financeiro, que, muitas vezes, é muito alto.